Hoje é dia de fazer review de um título bem interessante, num formato que já se tornou aqui um dos meus queridos, que é o Epic Collection. Gosto bastante desse tipo de formato. Dessa vez a gente tem o terceiro volume, que é Os Novos Mutantes, com esse título, Renovação. Será que vale a pena? Do que se trata essa história? Vou conferir tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou Fábio, bem-vindos ao H-Qzaço. A galera, aproveita aí que está rolando promoção no site da Editora Panini, com até 30% de desconto em alguns produtos selecionados. E tem produtos interessantes, tem Omnibus, tem alguns mais recentes também. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Está rolando também uma promoção na Amazon, de leve 4 e pague 3, de alguns selecionados da Editora Panini. E também se estiver rolando alguma promoção no site da Mundos Infinitos, vai estar aqui embaixo também. Então, sem enrolação, galera, vamos conferir aqui Os Novos Mutantes. Vamos ver então como que ficou esse Os Novos Mutantes, Epic Collection. Vamos ver a capa aqui, ó. Pra quem não sabe, né, esse Epic Collection são histórias completinhas. Eles pegam algumas sagas aí, no caso esse Os Novos Mutantes, com essa equipe diferente, né. Nós temos 5 membros aqui na capa e esse título, Renovação. A lateralzinha dele, olha só. Depois eu vou mostrar como que está ficando a lombada. Se eu não mostrar nesse vídeo, eu vou jogar uma foto lá no Instagram pra vocês verem. E olha aqui, ó. Conheça o futuro dos X-Men. O preço de capa está saindo R$164,90, né. Mas se você consegue com descontinho, o link é aqui embaixo. Tem 528 páginas. Essas histórias aqui são dos anos 80. Esse aqui, galera, é o volume 3, né. Da Epic Collection. A gente já teve volume 1, volume 2. Que, aliás, eu fiz review aqui no canal. E agora nós temos o volume 3, que é o primeiro volume dos Novos Mutantes. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tudo que compila esse encadernado, ó. Nós temos aqui, ó. Reunindo Marvel Graphic Novel 4. Novos Mutantes 1 a 12. Um X-Men 167. Marvel Teen Up, anual 6. A Magic, número 1 a 4. E Marvel Teen Up 100 também. 528 páginas, como eu falei. Então, vamos abrir. Vamos ver um pouquinho da arte. Olha só que bonito. Aqui a gente tem quem faz parte do roteiro e da arte. O destaque no roteiro é o Chris Claremont. Mas temos o Bill Mantle participando também de alguns capítulos. E aqui na arte nós temos Frank Miller. Temos o Paul Smith, Sal Buscema. O John Buscema, entre outros. Então, eu vou dar uma folhadinha aí pra vocês verem. É o papel cochê, né? É um tijolaço. Olha só quantas páginas tem. Vamos ver aqui, ó. Então, a gente começa com essa história aqui. Karma. Dois anos antes, galera, da estreia dos Novos Mutantes. A gente tem a origem, né? Da Vietnamita. A chamada Karma. Que ela consegue controlar a mente e o corpo das pessoas. Então, muita gente pode se lembrar, até falando desse período recente desse mês. Foi no mês passado, não lembro. Que saiu essa história aqui na Saga do Homem-Aranha 5. Então, você que coleciona a Saga do Homem-Aranha, você já leu essa história que mostra a origem dessa personagem Karma, que ela vai ser importante pros novos mutantes. Por isso que eles incluíram aqui nessa fase, nesse encadernadinho. E agora sim começam os novos mutantes aqui, ó. Volume 1 ao volume 12. Olha só. Que arte da hora, né? Já mostrando alguns outros personagens. E o quadrinho, ele mostra toda a construção, né? Desses novos mutantes. Assim como a origem de cada um dos membros. E a equipe, ela vai evoluindo com a ajuda do Xavier. Num período que os X-Men foram sequestrados pela ninhada. Ninhada que vai ter participação também aqui em alguns capítulos dos novos mutantes. Então, só pra vocês entenderem como que tá o ambiente, né? Os X-Men foram sequestrados e o Xavier, ele pretende criar aí uma nova equipe. Então, esse encadernado, ele pode ser sim considerado um ponto de partida. Você não precisa ter lido nada antes pra você entender essa aventura. Então, nós temos a origem de todos esses personagens dos novos mutantes. Então, caso você queira comprar um quadrinho que não dependa de nada, que não fica amarrado a nada, pode comprar esse encadernado que você vai sair feliz, você vai sair satisfeito. Então, a gente vai ver aqui, né? A origem dos personagens, Sam, Roberto, Monstar, Karma, a Sinclair. Tudo feito aí por Cremont, né? Que essa origem deles são bem interessantes, tornando esses personagens cativantes e agradando o leitor, sem dúvida. E a gente vai conhecendo mais o poder de cada um, conforme as aventuras forem rolando. E apesar deles serem crianças, jovens, aí nós temos 14 anos, um pouquinho a mais, tem todo um ar sério com histórias pesadas de cada um. Então, você vai ver o passado de cada um tem histórias tristes aqui, pesadas, que dificilmente a gente veria nos dias de hoje, né? Você não pode mentir. É uma abordagem mais adulta, sendo demonstrados aí, na minha opinião, como deveriam, né? Então, essa fase, ela tem sim o seu diferencial. O texto, ele é mediano, né? Não tem um exagero absurdo dos textos. Eu demorei um pouco pra ler. Eu acho que eu demorei três dias pra ler esse encadernado. E, ó, aliás, pra quem tá acompanhando a saga dos X-Men, é nesse encadernado aqui que a gente descobre o real motivo do Xavier tá andando, que é na Uncane X-Men 167. Então, Uncane X-Men 167 tem nesse encadernado que a gente descobre esse motivo do Xavier andar. Porque a saga dos X-Men, pra quem tá colecionando, você vê o Xavier lá andando, aí você fica, quem tá meio perdido, fica com uma pulga atrás da orelha. Ué, como assim o Xavier andando? Então, aqui tem a explicação. Ó que legal, outro ponto bem importante desse encadernado. Lembrando que a saga dos X-Men começa na Uncane X-Men 168. Por isso que tem a 167 aqui também. Uma bela pedida pra quem tá acompanhando as sagas. Então, a gente já viu, ó, tá incluso essa fase aqui, a saga dos X-Men e a saga do Homem-Aranha. Curioso, né? Então, digamos que a Panini pegou o timing ideal pra lançar esse título aqui. Deixa eu colocar mais pra frente, bem mais pra frente aqui, na página 300 e pouco, pra mostrar um negocinho aqui pra vocês, ó. Que também acho que vale citar, ó. Acho que aqui, aqui sim, ó. Ó, que página bonita, né? E essa fase também é importante pra nós, devido ao brasileiro Beto, que é o Mancha Solar. Olha aqui o Beto na capa. Essa mancha aqui preta, o Mancha Solar, um personagem brasileiro, galera. Legal, né? Então, inclusive, né, tendo ele, nós temos algumas histórias que se passam no Brasil. Olha que curioso. Essa parte aqui se passa no Brasil. Então, é um carinho especial, né, do povo brasileiro com o Beto, representando o nosso país com os novos mutantes. E ele é um dos personagens que mais é explorado nesse encadrinado. Olha só. Principalmente na fase que foca aí numa nova Roma. Bem legal, bem interessante. Então, você que nunca leu também vai pegar de surpresa o fato dele explorar bastante o Brasil com o Beto, que é um personagem aí que a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um carinho especial. Vamos ver um pouquinho mais pra frente, ó. Tem tanta página aqui, vamos ver mais ou menos aqui nessa página 425. Olha aqui, ó. Outro ponto importante também é esse daqui, ó. Outro destaque dessa fase é a Eliana Rasputin, que ela teve seu codinome, né, Magia, por Chris Claremont. E a gente vai ver essa origem nessa minissérie em quatro partes. É uma fase importante, ainda mais, né, que mais tarde ela será uma peça fundamental para os novos mutantes. Então, aqui a gente descobre um pouquinho sobre ela. Então, vocês viram, né, que tá tudo redondinho nesse encadrinado aqui, explicando tudo, bem interessante. Sem dúvida nenhuma, é a melhor fase que eu li dos novos mutantes. E provavelmente vai ser de muita gente aí, esse encadrinado, muito legal. Vale a pena você ir atrás disso. Um ponto alto. E uma das melhores leituras aí, aliás, um forte candidato, né, uma das melhores leituras que eu li esse ano, né, apesar de não ter sido lançado esse ano a história original, ele vai ficar, assim, como um destaque do ano aí, pra mim, pelo menos, os novos mutantes, renovação. Achei sensacional, galera. Recomendo e recomendo demais. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou desse volume da Epic Collection dos Novos Mutantes. Qual que é o seu preferido desses três lançados até agora? Galera, esse daqui vai ficar em primeiro lugar. Por enquanto, quem toma conta aí do topo da lista da minha preferência é esse Novos Mutantes. Comenta aqui embaixo qual que é a sua preferência. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal do HQzaço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!